Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Willian e tá começando aqui mais um vídeo de cinema crudê aqui no canal. Meu vídeo de hoje é um vídeo aí mais simples, é um vídeo aqui pra iniciante mesmo, pra quem tá começando. E um tutorial bem rápido aqui de como você pode transformar alguma coisa em 2D que você tem no seu Illustrator, no seu Quadral ou qualquer outro aí software de vetorização que você queira transformar em 3D. Aqui eu vou te ensinar a pegar esse vetor, né? Essa coisa que você tem aí e mandar pro cinema crudê e fazer ele em 3D, tá? Então, primeiramente aqui, eu quero te pedir se você gosta desse tipo de vídeo aqui mais simples, né? Que tem um objetivo bem rápido de mostrar como faz certa coisa aqui no cinema crudê e tudo mais. Por favor, tá? Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal e se tiver gostando realmente, digera aí um emojizinho que eu vou curtir muito, tá? Já, enfim, tá? Sem muita enrolação, vamos lá. Eu tô aqui com uma logo, tá? Essa logo aqui, que é do meu curso de selos, né? Eu quero transformar ela em 3D. Como que eu faço, né? Aqui no meu Illustrator. Se tratando de texto, o texto precisa estar em curvas, tá? Então, aqui no caso, ó, esse aqui tá em curvas, ó. Quando você apertar a letra A, você percebe que tá em curvas, tá vendo? Aqui em curva certinho. Aqui no outro, ó, já não. Aqui se eu digitar, ó, ele vai alterar, certo? Se tratando de logo, a logo sua precisa estar em curvas, tá? Tanto no Illustrator, CorelDol e tudo mais, fechou? Então, aqui eu vou pegar, ó, vou pegar esses dois textos aqui e vou converter em curvas. Então, aqui no Illustrator eu vou apertar Ctrl Shift O, pronto, transformei em curvas. Agora sim eu posso exportar ele. Vou apertar Ctrl Shift S e aqui, ó, eu vou salvar o arquivo, tá? Vou adicionar aqui no logo, Curseiros 3D, pronto. E aqui no tipo eu posso deixar em Adobe Illustrator mesmo, tá? Vou apertar em salvar, pronto. E aí vai abrir essa opção aqui de Illustrator. Se tratando de Cinema 4D novo, né, os novos Cinema 4D, você pode deixar aqui do jeitinho que tá e apertar OK, tá? Versões anteriores aí, R19, R21, se não me engano, também já era, ainda tava assim. Você tem que deixar aqui Illustrator 8, tá? Illustrator 8, fechou? Versões mais novas você pode deixar aqui Illustrator 2020 e tá tudo OK, tá? Você aperta OK, pronto, salvou. Agora você vai lá no seu Cinema 4D, vai vir aqui em File, vai vir em Merge Project e vai carregar a logo aqui que você acabou de salvar. Então, eu vou abrir ela aqui, pronto. Ele vai abrir essa caixinha aqui do Illustrator, ó. Tá vendo? Adobe PDF Illustrator Imported Settings. Você vai deixar aqui tudo desativado, tá? Tudo desativado e vai apertar OK. Apertou OK. Olha só, já veio aqui pra mim, ó. A logo tá aqui, ó. Viu até com cor, né? Na Spine, mas tudo bem. Aí você vai abrir a camada aqui dos nulos. Vai abrir tudo aqui, ó. Pra você ver o que tem dentro. Pronto, ó. E aí, ó, você percebe que todos os eixos, né? Todos os eixos aqui do vetor, ó, estão errados. Eixo é esse pivô aqui, ó. Então, ele deveria estar em cima aqui do meu lettering, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar tudo. Pronto. Todos estão errados, né? Seleciono tudo. Vem aqui em Tools, em cima. Axis. Vou vir aqui nessa opção chamada Axis Center. Clico aqui. Clico em Execute. E pronto, ó. Todos os meus eixos ficaram corretamente em cima da minha letra, né? Feito isso, posso fechar aqui. E pronto. Pronto. Agora, eu vou pegar meu nulo e vou jogar pra fora. Apagar o antigo. E aí, vai ficar aqui certinho, ó. Vem aqui na camada. Coordenadas. Alinho ao meio aqui, ó. As coordenadas. Deixo do tamanho razoável, ó. Pronto. Eu costumo deixar sempre do tamanho de um cubo, mais ou menos, tá? Do tamanho, ó. Aqui, tá bom. Vou apagar o cubo. Legal, tá aqui. E agora, como se tá de uma logo aqui, né? Eu vou pegar elas todas aqui, ó. Todas minhas letras. Vou juntar elas num objeto só, tá? Então, eu vou vir aqui no curso. Vou selecionar. Vou vir aqui em Spline. Bully Comments. Spline Union. Pronto. Posso vir aqui também adicionar agora um Axis Center. Execute. Pronto. E aqui embaixo, ó. Selos. Spline. Bully Comments. Spline Union. Repito o processo. Axis Center. Execute. Fecha. Pronto. Aqui tá ok. Aqui tá ok também. Eu posso juntar esses dois, ó. Spline. Bully Comments. Panion. Tools. Axis. Axis Center. Execute. Fechou, então, ó. Beleza? E agora, pra transformar isso aqui em 3D. A gente vai vir aqui, ó. Vai selecionar tudo. Todas as camadas aqui de Spline selecionadas. A gente vai vir aqui no modo de subdivisão. Aqui no cantinho, ó. Clica aqui no... Nessa bolinha aqui verde com vários quadradinhos brancos do lado. Clica e segura. E vai vir aqui nessa opção chamada Extrude. Então, segura Alt. E ele vai aplicar aqui em todas as camadas que eu tinha selecionado aqui do Spline, ó. Tá vendo? E aí, todas aí vai ficar certinhas aí, ó. Não certinho, né? Mas já transformei em 3D, tá vendo? E aí, é só vim delas aqui, ó. Object. Dejeitar, ó. Pra deixar elas da maneira correta, tá? Aqui no caso do 3D ter invertido, né? Eu posso vir aqui, ó. E colocar negativo, então, ó. Deixa eu ver o valor ali. Menos 18. Tá 18? Não, vou colocar menos 18, então. Opa. Menos 18. Prontinho, ó. Beleza? Acabamos, então, de transformar um 2D, né? Uma logo, um vetor, em 3D. Aqui. Tá? Se você quiser aprender mais a transformar isso aqui realmente em uma logo bonita, pronta pra renderizar e tudo mais, vai no canal que eu já ensinei muitas vezes aqui a fazer esse tipo de coisa, tá? A extrudar e deixar mais bonito aí, tudo aí. Ok? Como esse vídeo aqui é um vídeo mais... Uma dica rápida, né? De como fazer em 3D. É um objetivo que já tá concluído, tá? Eu não vou passar disso aqui, não. Fechou? Então, é assim que a gente faz aqui em 3D no CinemaCruD. Exporta um vetor, né? Um 2D e transforma em 3D aqui no CinemaCruD. Fechou? Olha lá. Aí no render ficaria assim, né? Muito simples de fazer, não é? Muito simples mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Ressaltando, tá? Comenta. Se inscreve no canal. E deixa o like aqui no vídeo, tá? É isso, então. Vejo vocês aí em um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho